No último sábado, dia 26 de novembro, às margens da rodovia SP-255, foi inaugurada a loja Lauro Ateliê da Madeira, com móveis de demolição e marcenaria. Apresentando móveis de madeira maciça e rústico, com fino acabamento e excelente custo-benefício. Ateliê da Madeira O proprietário da loja fala sobre o sentimento quanto a este novo empreendimento. Meu nome é Lauro, hoje estou inaugurando a nova loja Lauro Ateliê da Madeira, com móveis diferenciados, produtos de qualidade e, além de tudo, preservação no meio ambiente. Convido a todos para vir à loja conhecer, são excelentes produtos, ótimos preços e boa qualidade. Convido a todos para vir à loja conhecer, com móveis de madeira, com móveis de madeira, com móveis de madeira, com móveis de madeira. Convido a todos para vir à loja conhecer, com móveis de madeira, com móveis de madeira, com móveis de madeira, com móveis de madeira. Convido a todos para vir à loja conhecer, com móveis de madeira, 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 com móveis de madeira. Lauro Ateliê da Madeira está localizado às margens da rodovia SP 255, quilômetro 272. Ligue 3732-1167 ou 99824-2516. Lauro Ateliê da Madeira Anão Amém.